Música 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 Hum, ele gostou Torce lá do brasileiro Portugal O que aconteceu? Onde é a bandeira? O seu roubaram O brasileiro roubaram O brasileiro roubaram O brasileiro roubaram o Brasil No Brasil. Nós e Portugal. Nossa, é muito legal. Caraca, tá 35 graus. Plena primavera. Imagina o verão, Carlão. Ela tá onda. Tá no Rocio, frente ao McDonald's. Ela tava no Finac, lembro. Ela tava lendo. Tá chuteado. Uh, eu amo esse lugar, cara. Tá lendo. Tá lendo. E aí, 6 graus, gente! Adoro o Teatro São Luís no Paranunca! Vamos pra Praia de Cascais amanhã pegar uma praia, galera! Confere no feed, galera do YouTube! Eu e Carla Vaz, perdida em Lisboa!